A Prefeitura de Presidente Prudente anunciou que vai terceirizar o pátio de veículos. O município quer se livrar de uma despesa que beira os 700 mil reais por ano. De acordo com a Prefeitura, a arrecadação para a manutenção do espaço não chega a metade desse valor. O pátio abriga cerca de 1.700 veículos, sendo aproximadamente 1.000 motos e 700 carros. Segundo a Secretaria de Assuntos Viários, a principal causa de apreensão é a ausência de licenciamento. Na sequência, carros com pneus carecas, além de estacionamentos irregulares e falta de CNH. A Prefeitura diz que não há um prazo definido para a terceirização, mas a intenção é abrir a licitação em apenas um mês.